Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre outro assunto O passageiro está com pressa? O passageiro está atrasado? Se o passageiro está com pressa ou atrasado O problema é única e exclusivamente dele Então, aconteceu já duas, três vezes O passageiro entra aqui no carro Ai meu Deus, você está atrasado, moço Vai o mais rápido possível Não te dá nem bom dia, nem boa tarde Já lança essa Você fala, não, beleza, eu vou Toca normal, piazada Nosso limite aqui na cidade é 60 nas ruas principais 40 nas paralelas E 70 na linha verde e na avenida das torres Piazada, dirija normalmente como vocês sempre dirigem E vai lá para o destino Cara, quando ele pediu Uber Estava escrito quantos minutos ia levar até o destino Se ele tinha o compromisso lá 6 horas da tarde Ele devia calcular que leva de 30 a 40 minutos para ele se deslocar e ter saído antes O problema não é nosso, pesado Não adianta vocês correrem Não adianta vocês fazerem milagre Vocês vão acelerar O passageiro vai reportar vocês como em direção perigosa Então vai dirigindo normal e fala Pá, mas o trânsito não está ajudando, não sei o que Ah, mas aqui tem muito radar Tem muito semáforo, não sei se vai dar para a gente andar mais E toca normal a viagem Vai levar o mesmo tempo Muito difícil vocês conseguirem ganhar tempo aí numa viagem curta Vocês vão reduzir de 10 para 9 minutos e vão ter acelerado um monte e tomado uma multa Então, pesada O passageiro está atrasado? Toca normal E vida que segue Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Ah, se estão gostando dos vídeos deixa o gostei Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma dica, alguma sugestão Deixa aí embaixo nos comentários Tem a minha página lá do Facebook se quiserem conversar comigo Se quiser ser um motorista Uber, tem o link aí embaixo Se quiser ser um entregador Uberlitz, tem o link aí embaixo Se quiser ser um motorista 99 Pop, tem o link aí embaixo Qualquer outra dúvida, se precisar ajuda aí para se cadastrar Qualquer outra dúvida, me chama ali Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês